E aí, DJ, solta o pancadão, vem junto com o paninho, vamos ir pro ar e até o sol E aí, DJ, solta o pancadão E aí, DJ, solta o pancadão, venha junto com o paninho, f mentioning o ar que bateu Me puxei de vergonha, com a cara no chão, só de gerar o ventano Com certeza que tá de brincadeira Saiu com sua soeira, tô com uma entubada Coloque esse som frio na festinha da sua casa E meu som é palhaçada, que se vai ser de frente Vai tomar uma sabugase, vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugase Vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugase A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL